Atualmente, a maioria dos cartões de crédito liberam poucos limites. Tem até cartões que tem aqueles limites de teste, por exemplo, o Nubank, que libera R$50 de limite. Mas, afinal, independente do limite que você tenha no seu cartão de crédito, como fazer para aumentar o limite do cartão de crédito? Nesse vídeo, eu vou trazer pra você 5 dicas bem práticas que servem pra qualquer cartão de crédito. Então, nesse vídeo, você vai aprender como aumentar o seu limite de uma vez por todas, sem enrolação. Vamos pro vídeo. Como sempre aqui no canal, eu não gosto de enrolação no vídeo, então eu já vou direto ao ponto. Então, eu vou pedir pra você assistir até o final pra ajudar o nosso canal. Essas dicas são dicas práticas que servem pra qualquer cartão de crédito, independente do limite que você tenha ou da instituição financeira que você tenha no cartão de crédito. O que você precisa entender é que o limite do seu cartão de crédito, ele tem um risco envolvido pra instituição financeira. Tem muitas pessoas que acabam não conseguindo pagar o cartão de crédito devido à falta de organização financeira, as compras compulsivas, entre outros motivos. E a pessoa acaba usando muito desse limite. Às vezes, o limite é maior do que a renda e a pessoa acaba se endividando e dando calote no banco. Então, o banco analisa vários critérios antes de liberar mais limite pra você. Então, por esse motivo, você precisa entender como que o banco te enxerga como consumidor. Então, você precisa mostrar pro banco que você tem interesse em fazer pagamento dia e ser um bom cliente. Então, a primeira dica aqui pra você é utilize essa conta desse cartão de crédito que você tem como conta principal. Hoje, a maioria das pessoas provavelmente tem mais de duas contas digitais ou contas em bancos diferentes. Então, é importante que você tenha o seu banco principal. E é nesse banco principal que você vai centralizar a maior parte dos seus gastos e as suas compras. Por isso, o banco precisa entender que você está ali a fim de utilizar aquela conta digital, aquele cartão de crédito. Então, vamos supor que você tenha uma conta do Bradesco e tenha um cartão do Bradesco. Então, pra você conseguir um limite maior dentro do Bradesco, você precisa utilizar melhor essa conta, usar como conta principal. Como que você mostra pro banco que essa conta é a conta principal? Começa a fazer os seus primeiros pagamentos. Então, aquele pagamento do aluguel ou pagamento de água, luz, telefone, das contas de consumo básicas, você começa a fazer dentro dessa conta bancária. A partir daí, você também começa a centralizar gás, como transferências. Por exemplo, vai fazer um pagamento via Pix pra uma pessoa, faz por essa conta principal. Se você puder aplicar o seu dinheiro dentro dessa conta, se tiver uma área de investimentos, se você utilizar desses investimentos, também mostra pro banco que você utiliza essa conta com mais finalidades. E também fazer movimentações. Pelo menos ali umas 8, 10 movimentações por mês. Isso já vai identificar pra instituição financeira que você está utilizando aquela conta como principal. Porque são os principais pagamentos. Então, basicamente, você vai pegar todas as suas contas, tudo que você faz em outras contas, e começa a utilizar somente nessa conta principal. Assim, o banco percebe que você quer ser um cliente deles mesmo, de fato. E assim, com o passar do tempo, você vai melhorando a sua pontuação interna no banco. Todo banco, ele tem uma pontuação interna, que nós chamamos de score. Existe o score de crédito básico ali, que é o Serasa, Boa Vista, que esse você já conhece. E tem o score interno do banco. O banco, ele tem uma pontuação pra cada cliente. E dentro dessas pontuações, o banco vai liberando crédito e outros serviços, de acordo com esse perfil. Então, geralmente, quando você abre a conta em um banco, você começa com o score bem baixo. E ele vai aumentando gradativamente, de acordo com o tempo, de acordo com a utilização dessa conta, como que você faz pagamentos, como que é o seu perfil como consumidor. Então, é muito importante você ter essa conta como a principal. A segunda dica dentro dessa, é você fazer a sua portabilidade de salário. Uma outra forma de você mostrar pro banco que você está fidelizado com eles, é você transferir o seu salário pra essa conta principal. Por mais que a sua empresa tenha filiação a outro banco, eles têm uma parceria, vamos supor, com o banco do Itaú, você tem a conta do Banco do Bradesco, você pode pedir pro Bradesco fazer essa portabilidade de salário. Ele vai entrar em contato com o Itaú e vai fazer uma programação. Então, quando a empresa for depositar o dinheiro na sua conta do Itaú, automaticamente ela vai ser pro seu banco Bradesco ou pro banco que você tem. Eu tô dando um exemplo do Bradesco Itaú, mas aqui qualquer conta digital serve, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, qualquer outro cartão de crédito que tenha uma conta digital. Você pede a portabilidade de salário e automaticamente o banco percebe que você utiliza aquela conta como principal. A portabilidade é muito importante pra qualquer conta digital, pra você deixá-la como a principal. Terceira dica, utilize pelo menos 80% do seu limite, ou seja, não deixe o seu cartão de crédito com teia de aranha ou jogado na gaveta. Se você não utiliza o cartão de crédito, por que o banco vai aumentar o seu limite? Não faz nenhum sentido o banco aumentar o limite se você não utiliza esse limite. Então, até algumas pessoas hoje têm o seu limite reduzido quando não utilizam o cartão de crédito. Os bancos hoje estão com esse comportamento. Se a pessoa não utiliza bem o cartão de crédito, eles reduzem o limite. Então, pra você ter um aumento de limite, você precisa mostrar pro banco que aquele limite é muito pouco. Você tem potencial em utilizar mais limite. Só que isso vai levar um certo tempo. Lógico, a gente quer mudar de uma forma rápida, mas nem sempre todas as mudanças vão mudar de uma hora pra outra o seu limite. Você precisa entender que algumas coisas o banco vai analisar com o passar do tempo. Primeira coisa que ele vai analisar são os seus pagamentos. Então, como você vai pagar em dia uma conta com um limite maior? Ele vai tentar analisar isso. Então, quando você utiliza 80% do limite ou mais e faz os seus pagamentos em dia dessa conta, você mostra pro banco que você tem uma renda presumida maior, ou seja, você tem um potencial de renda maior, e assim o limite pode ser ajustado com esse comportamento de gastos. Então, a dica aqui é, utilize mais o seu cartão, mas utilize com consciência. Não adianta nada você utilizar 80% do seu limite ou mais e depois você atrasar a sua fatura. Na verdade, vai ser um tiro no pé. Então, você não pode fazer isso, atrasar a fatura ou fazer o pagamento mínimo. Você precisa pagar em dia e utilizar mais o seu cartão. Então, o que você pode fazer? Se você tem vários cartões de crédito, começa a centralizar tudo nesse cartão que você quer aumentar o seu limite. Porque assim você não vai prejudicar a sua vida financeira, e aí você vai ter mais chances de aumentar o seu limite com o passar do tempo. Não se enfoque, porque se você pagar atrasado, não vai adiantar nada e eles não vão aumentar o seu limite. A quarta dica é você sempre pagar em dia. Quando eu falo sempre, é sempre mesmo. Não gaste mais do que você ganha, porque senão você, em algum momento, você não vai conseguir pagar essa fatura do seu cartão de crédito. Fazer o pagamento mínimo, ou atrasar o pagamento, ou não fazer o pagamento, isso prejudica tanto a sua pontuação interna, como o cliente daquele banco, como o seu score de crédito, que é para outras instituições financeiras analisarem. Então, toma muito cuidado. Você precisa fazer o pagamento em dia. Se você esquece, porque aí é normal, a gente tem um monte de conta para pagar, e acaba esquecendo a fatura do cartão de crédito. Você pode deixar num débito automático, ou alguma programação, para você poder fazer o pagamento automático. Ou então, faça o pagamento antecipado. Às vezes, vale mais a pena você antecipar essa fatura, do que você atrasá-la no futuro. Quando você atrasa pagamento, você mostra para o banco que aquele limite já é exagerado, e você não consegue lidar com esse limite. Então, ele não vai aumentar. Quando você faz tudo em dia, sempre arrisca fazendo os pagamentos corretos, o banco entende que você utiliza bem aquele limite, e aquele limite ainda não supera a sua renda, porque você consegue lidar bem com esse limite. Eles podem até aumentar isso com o passar do tempo. Então, é uma forma também de fidelizar você. Com o passar do tempo, ele vai ver, esse é um cliente que ele paga em dia, utiliza bem o limite, eu vou aumentar o limite desse cartão para ele, para justamente ele poder ficar mais tempo com a gente. Então, essa que é a ideia do banco. Ele vai reduzindo o risco da parte dele, quando você vai mostrando para o banco que você é um bom pagador. E a quinta dica, e melhor de todas, é você fazer a antecipação do pagamento da sua fatura. Quando eu falo antecipação, não é você pagar antecipado, e sim você fazer antecipações de pagamentos futuros. Isso mostra para o banco que você tem uma renda maior, e que eles podem aumentar o seu limite. Isso também é uma forma de mostrar para o banco que o limite não é suficiente, porque você tem que ficar antecipando as compras, e assim ter o limite disponível. Até alguns bancos têm essa função, de você antecipar para você liberar mais limite. Justamente para você poder ter sempre ali um limite liberado para você, mesmo que eles não aumentem. Então, a ideia aqui é mostrar para o banco que você consegue utilizar um limite maior se eles aumentarem. Então, você faz sempre pagamentos antecipados. Isso também vai ser bom para a sua vida financeira, que você não vai ficar com pendências financeiras a longo prazo. Mas a dica aqui é antecipe. Se você não conseguir antecipar muita coisa, não tem problema. Começa a antecipar contas pequenas, ou parcelamentos que você fez, que a parcela é bem pequena. Você vai antecipando eles, e assim o banco vai vendo que você quer pagar antecipado, e você não quer ficar com dívidas. Isso é uma forma bem interessante para você aumentar o seu limite. Mas não faça isso se você não consegue. Se você realmente está apertado, precisou fazer aquele parcelamento, porque você não conseguia pagar, então fica tranquilo. Continua pagando o dia a dia da fatura corretamente. Mas se você tem um dinheirinho ali sobrando, faz uma antecipação, que isso pode ajudar muito com o passar do tempo. Todas as dicas aqui, é pensando no curto prazo, logicamente, para aumentar o limite. Eu mesmo consegui aumentar o meu limite seguindo essas dicas no Itaú. Em oito meses, o limite passou de R$3.300 para mais de R$22.000. E eu já tive o meu primeiro aumento de limite com depois de três meses de utilização. Então dá para você aumentar rápido. Tudo depende da instituição. As instituições financeiras, que elas liberam o limite com mais facilidade e com um período menor, é o Santander em primeiro lugar, depois vem Bradesco e Itaú. São os bancos que têm mais oportunidades para você ter aumentos de limites bons. Então se você tem em conta em algum desses bancos, pode ser uma boa jogada você utilizar o cartão deles. Agora, se você tem cartão de conta digital, também segue as mesmas dicas, só que pode ser que leve mais tempo, porque esses cartões não têm um perfil de aumentar muitos limites. Com exceção do C6 Bank, que ele tem limites bem altos. Eu já vi limites aí de até R$290.000, mas lógico que depende do perfil de crédito. Cada cliente tem um perfil de crédito. Você ganha R$2.000 por mês de renda, eles não vão te liberar R$200.000 de limite, senão você vai falir o banco. Então justamente ele vai liberar dependendo do perfil e da renda da pessoa. Existem várias informações que são analisadas na hora de liberar limite para o cartão de crédito. Então essas dicas vão ajudar, mas lógico que o tempo vai ser o seu maior aliado, porque quanto mais tempo você é cliente, mais chance você tem de ter bons limites na instituição. Então tenha calma, não tenha pressa, não fique pedindo outros cartões de crédito. Foca nesse cartão que você gosta, que você vai conseguir aumentar o seu limite com certeza. E eu quero saber o seu relato aqui nos comentários. Se você conseguiu aumentar o limite, me deixa aqui nos comentários a instituição financeira e o quanto de limite você conseguiu aumentar. Se você não conseguiu também, deixa aqui nos comentários que a nossa comunidade vai compartilhar outras ideias também para você aumentar o seu limite. Aqui todo mundo se ajuda e eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade. Clica nessa foto aqui embaixo que você vai fazer parte do canal Cartão Aprovado. E também clica na descrição desse vídeo e tem o link dos melhores cartões de crédito do momento que estão em fase de aprovação. Então você pode ser aprovado em um desses cartões. É isso aí, forte abraço. Tchau, tchau.